Olá amigos e amigas e afiliados do web, eu sou o Edinaldo Silva, pessoal atualmente eu uso aqui a plataforma web que é monetizada, monetiza seus afiliados você tem várias formas de usar a plataforma através de ligações grátis chamadas de vídeos, áudios nos chats, nos grupos você pode cadastrar pessoas no seu link e elas ganhando inquérito, pesquisa, você recebe comissões dessas pessoas é assimilar o Skype, pessoal, você usando realmente você vai faturar, Edinaldo, da onde vem esses pagamentos, vem das propagandas, os anúncios se você está observando na tela, nós temos uma propaganda da dela, é isso aí pessoal, seja bem-vindo à plataforma web, grande abraço, fui, fui Tchau